Quem não vivia debaixo de uma pedra ou tem pelo menos mais de 13, 14 anos deve lembrar da rivalidade que era entre GTA V e Watch Dogs. Após o anúncio do Titã do Ubisoft em 2012 na E3, prometendo gráficos de tirar o fôlego além de um mundo extremamente vivo e com capacidades incríveis de hackear pela cidade de Chicago, muitos estavam empolgados. Mas, no fim das contas, muitos consideraram Watch Dogs uma decepção, porém eu faço parte de um grupinho que conseguiu apreciar pontos do game, e eu lembro que em 2014 eu sempre pensava em comparar os dois. E aproveitando que hoje tem um canal de comparações, vou finalmente ter a chance de colocar esses dois Titãs à prova. E antes de começar o vídeo, não esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 90k até o fim de junho, e quando chegar a 100k eu mostro o rosto. Bora! Bom, quando se coloca o mapa dos dois lado a lado, é visível que infelizmente o mapa do Watch Dogs é consideravelmente menor que o mapa do GTA V, sendo um terço do tamanho do estado de San Andres. Entretanto, pessoal, a gente tem que compreender que o Watch Dogs se passa na cidade de Chicago, não em um estado inteiro. Se a gente comparar somente o tamanho de Lois Santos com a de Chicago, ambas cidades metropolitanas e com Lois Santos sendo a única do GTA V, e cidades metropolitanas são mais difíceis de realizar por terem mais de cidades de NPCs, estabelecimentos e coisas ocorrendo ao mesmo tempo. E bom, aí sim teremos uma comparação mais justa. E com isso, conseguimos ver que o mapa de Chicago é sim maior que o mapa de Lois Santos, além dos arredores de Chicago ainda tomarem um espacinho da parte rural do mapa. Além do mais, visualmente os dois são bem realistas, tendo uma iluminação de ponta para a época, texturas também de alta qualidade, além de modelos com alta quantidade de polígonos. Entretanto, o GTA V ganha em certos pontos, como a qualidade da água, mudança de clima realista, interação com o cenário, além de um uso mais aprofundado de física nos objetos do cenário. Além de, claro, variedade maior no tipo de cenário. Porém, o Watch Dogs tem uma vegetação melhor em certos locais, com arbustos que se movimentam e afins. Porém, em outros arbustos tem uma comparação mais pau a pau, movimentando também no GTA V. E ó, o mundo de Amos é extremamente vivo, tendo NPCs andando por aí, aviões voando nos céus, além de um trânsito realista. Enquanto os NPCs do GTA V podem interagir por aí, conversando uns com os outros, mexendo no celular, fazendo atividades, tendo conversas profundas além de fazer funções secundárias no mapa. Entretanto, no Watch Dogs eles conseguem fazer o mesmo, mano. Como, por exemplo, as interações mais profundas com celulares. No Watch Dogs dá pra encontrar eles tirando fotos, jogando e afins. Além do mais, existem diferentes tipos de atividades que NPCs podem fazer, como tocar violão com um grupinho em volta, tirar uma foto em um monumento com os amigos e ainda ter curiosidade de ver o resultado. Eles também podem fazer yoga e muito mais. Tudo extremamente comparável ao GTA V, e com a qualidade das animações, creio que é até superior ao game da Rockstar em alguns pontos. Entretanto, o GTA V ganha disparado nos diálogos com NPCs, com as falas dos protagonistas tendo reações neles. Além do mais, a interação física entre eles é muito mais realista no GTA V, com eles caindo se derem controado e tal. Enquanto o GTA V tem atividades mais realistas, como corrida ou jogar tênis, sair com amigos também e tal, Já o Watch Dogs possui minigames hiper divertidos também, tendo poker, cash run, além dos digital trips loucos, mano. Nesse ponto, eu acho que ambos empatam. E ó, o tom dos games é bem diferente. Enquanto o GTA V tem um foco em um humor negro e um tom extremamente satírico dos padrões de vida americanos, que é o padrão da série, O Watch Dogs tem um tom visivelmente mais sério, não tendo tantas paródias e letreiros, revistas e afins por aí como rola em GTA V. Retratando uma versão mais real, tanto que se passa, né, em Chicago, diferente de Los Santos, que é uma recriação de Los Angeles. Isso tira um pouco daquele tom descontraído que conhecemos, mas faz parecer um mundo mais real. Entretanto, isso não quer dizer que o Watch Dogs não tem humor, pessoal. Normalmente se encontrando quando se stalkeia algum NPC aleatório, podendo ter uma surpresa hilária como um doador de sangue Que deu positivo pra uma certa doença que eu não posso falar o nome por causa do amarelinho, hehe. Ambos tem sátiras, só apresentadas de forma diferente, com o Watch Dogs tentando mostrar como até no mundo real, O ser humano e sua estupidez realista pode ser extremamente satírica. Mas ó, cara, a história do GTA V é incomparavelmente melhor. Enquanto a história de Aiden é interessante no início, com todo o seu tom sério, Depois começa a perder forças, brother. Enquanto a história do 5 com seus três protagonistas usados de forma criativa nunca perde o fôlego, Com todos os personagens sendo hiper carismáticos e com personalidades profundas, Além de ter diversos momentos emocionantes. Além disso, as missões do GTA V são mais variadas, criativas e emocionantes. E ó, GTA V Vanilla tem 37 armas, indo de pistolas, armas brancas, lança foguetes e afins. Enquanto o Watch Dogs tem 50 armas. Sim, o Watch Dogs tem mais armas que GTA V em sua versão original. Indo de armas brancas até rifles de assalto, SMGs, além de armas exclusivas como a EMP Gun que desliga robôs. Aproveitando isso, quero citar a maior arma do Watch Dogs, mano. Seu celular. E aproveitar também que mostra como ela é mais profunda que o celular do GTA V. Enquanto no GTA V pode ligar pra amigos ou acessar a internet, No Watch Dogs pode descobrir o perfil de alguém, parar o trânsito, Desligar todas as luzes da cidade, fazer algo entrar em curto circuito e muito mais. Ainda podendo par, por exemplo. E dá pra usar pra roubar dinheiro de caixa eletrônico, mano. Enquanto no GTA V pra assaltar tem que ir na brutalidade e chegar na lojinha com a arma e tals. Então, além de ter mais armas, tem também uma arma celular que é muito mais útil e criativa. Esse vídeo é um oferecimento de servo dos games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO, Vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos games, nostalgia sempre presente. E o sistema de tiro do Watch Dogs é superior em certos pontos, mano. GTA V, pra quem é mais técnico, manja do que eu tô falando já. Não tem um dos melhores sistemas de mira e tiro já vistos. GTA V focar muito na mira automática, cara. E se desligar e colocar o foco da câmera, ao invés de focar onde a retícula tava, vai focar pra um ponto mais acima. Mora da V, mano. Além disso, a retícula não continua na tela, só aparecendo quando se mira mesmo, o que torna mais difícil. Enquanto isso, no Watch Dogs, a mira vai exatamente pra onde estava originalmente se focar. Além de sempre ter uma retícula na tela quando tá segurando a arma, o que torna o tiroteio mais preciso. Porém, GTA V tem armas com interatividade mais realista com veículos e o cenário, deixando mais marcas e uma deformação mais realista. Além do mais, os veículos explodem com mais facilidade no GTA V, como ocorreria na vida real caso tivesse milhares de tiros no veículo, né? Além do combate com armas de fogo, temos o famoso combate com armas brancas, que enquanto no GTA V foca na interação mais realista, lembrando um jogo de luta estilo UFC, o Watch Dogs tem uma mentalidade totalmente diferente do game da Rockstar, focando mais em algo furtivo e rápido, lembrando um pouco mais quick time events ou uma cutscene do que qualquer outra coisa. Eu devo admitir que tem menos emoção, mas ainda é algo bonito de se olhar. Entretanto, obviamente eu prefiro o GTA V. Bom, a natação do Watch Dogs lembra relativamente a do GTA IV. Enquanto a água é bem realista em ambos, a do GTA V ganha um pouco por ter uma movimentação mais realista, além de poder se afundar na água, tipo San Andreas, e poder explorar debaixo dela, tendo até vida marinha, mano. Falando em interação, a forma como se interage com o personagem, a movimentação, né, é bem de gosto pessoal, brother. Inquestionavelmente, a movimentação do GTA V é mais realista, tendo uma interação realista com o terreno, podendo derrapar e cair, né, se tiverem um lugar muito íngreme, além de um sentimento visceral na troca de modos como correr e nadar, além da capacidade de pular. Entretanto, o Watch Dogs traz uma movimentação bem mais fluida, podendo correr de forma mais dinâmica, além de ter um sistema de parkour extremamente mais rápido. Com o Aiden praticamente virando um Sonic enquanto corre, tá ligado? Bem divertido. Se o ponto é realismo, né, o GTA V ganha aqui. Se o ponto é diversão e dinâmica, o Watch Dogs leva, brother. WD tem aproximadamente 79 veículos, indo desde carros esportivos até veículo público, como ambulância e táxis. Além de helicópteros que, mesmo não sendo possível dirigir os mesmos, se encontram no game. E bom, nem dá pra comparar com o GTA V na sua versão de lançamento, né, tendo 237 veículos. E tem de tudo, desde avião até motinha e mais. Falando em veículos, é um ponto que o GTA V tira uma baita vantagem, pessoal. Enquanto no 5 ainda tem uma dirigibilidade complicada, com o GTA IV sendo mais realista, o Watch Dogs consegue ser mais arcade ainda, além de relativamente travado. Fazer uma curva é bem facinho no GTA V. Enquanto isso, parece que o Watch Dogs tá dirigindo um toco de madeira, brother. Com o bicho tendo uma dificuldade absurda de derrapar. Mas, né, a Ubisoft nunca foi muito boa com dirigibilidade de carros nos seus jogos, né? Vacilo. E algo que eu achei vacilo do Watch Dogs é não ter como chamar táxi. Triste. Enquanto no 5 tem como. Porém, um ponto que o Watch Dogs tira vantagem com veículos e traz algo único em um game sobre furtividade e crimes são as capacidades de hacking. Enquanto no GTA V pra tu tirar um veículo ou causar algum dano tu tem que basicamente, tipo, tirar a pessoa com suas mãos ou atirar ou bater nele, sabe? No Watch Dogs tu pode, além dessas coisas aí, poder ferrar o sinal do trânsito pra causar um acidente até simplesmente desligar o carro do cara. Impressionante. Bom, ao pular pra fora de um carro no GTA V, vai ver que o seu personagem dá umas cambalhotas e voando pra lá e pra cá. Só que de forma extremamente realista. Entretanto, no Watch Dogs, infelizmente, tudo é mais contido. Além do Ragdoll do personagem não ser dos melhores, mas ainda sendo bem realista. Falando em personagem, é inquestionável que o GTA V tem uma profundidade maior de roupas, podendo escolher uma variedade absurda de roupas diferentes. Enquanto no Watch Dogs, ao escolher uma roupa, já muda o visual inteiro. Enquanto o GTA V tem 69 missões, o Watch Dogs tem 40, infelizmente. Além disso, GTA V saiu pra Playstation 4, Xbox One, Play 3, Xbox 360 e PC. Enquanto o Watch Dogs saiu pra Play 4, One, Play 3, Xbox 360 e até o Wii U. É. E ó, pessoal, eu não tô querendo falar que um é melhor que o outro, beleza? Mas quero mostrar também pra galera que tem um hit absurdo pelo Watch Dogs, que o game não é ruim como dizem, e que até em certos pontos bate o GTA V. Vamos ser mente aberta, pessoal, e analisar friamente. E inquestionavelmente, mesmo com os downgrades lamentáveis que o Watch Dogs recebeu, ele ainda é um clássico. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez comparando GTA V e Watch Dogs. Espero que tenham curtido. Ah, e pessoal, antes de terminar o vídeo, por favor, acessem o grupo para pessoas pobres com computadores ruins 2.0. O original caiu, e quem me conhece, eu fazia parte desse grupo e tal. Então dá um pulo aí, o original caiu, e esse aí é um novo oficial, beleza? Obrigado. Aí, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia.se Seja Membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado. Se tu quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, brother. Mas só de vocês assistirem as minhas obras já é uma grande ajuda. Muito obrigado, de coração mesmo, pessoal. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você saber quando postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau! 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 Eu acredito que eu posso fly